O Carnaval de Salvador é, antes de tudo, uma manifestação espontânea, criadora, livre e pura. É o momento em que os baianos e turistas celebram a paz e alegria tão comum ao nosso estado. É preciso muita organização para conter e proteger o imenso contingente populacional que lota os 25 quilômetros de circuito durante os dias da festa. Neste cenário, o DAO, Departamento de Apoio Logístico da Polícia Militar da Bahia, trabalha arduamente durante o planejamento e a execução das atividades da instituição no evento, intensificando a logística e propiciando o bem-estar aos policiais militares. Para dar suporte ao policiamento, foram construídas as estruturas de postos de reunião de tropa, postos de comando de área, postos de comando especializado, postos de abordagem e postos elevados de observação, todos montados em locais estratégicos nos circuitos da folia. A implantação dos postos de reunião da cavalaria no bairro dos Barris, com 22 baias, e na avenida Garibaldi, com 20 baias, evita o desgaste dos animais em deslocamentos no início e no término do serviço. Para que houvesse o maior aproveitamento das aeronaves do grupamento aéreo, foi montada uma base em Undina, com toda a estrutura necessária para a operação, evitando assim o deslocamento das aeronaves até o aeroporto de Salvador para o reabastecimento, economizando-se tempo e combustível, além de contribuir para a redução do desgaste dos equipamentos. Mais uma vez, a Polícia Militar contou com o inestimável apoio do Exército Brasileiro, que cedeu os seus alojamentos do 19º Batalhão de Caçadores e da 4ª Companhia de Guardas, para alojar as tropas especializadas que foram convocadas para reforçar a segurança na capital. Nos alojamentos, foram realizadas a higienização dos reservatórios de água e esgoto, além da reparação e adaptação das instalações. Em todas as bases, foram disponibilizados beliches com roupa de cama, refeitórios e salas de jogos, sempre pensando em manter o elevado moral da tropa. Foram disponibilizados para a tropa uniformes, transporte, capacetes, tonfas, detectores de metal, tíquetes de alimentação, água mineral, sacos de gelo, kits de lanche, protetores auriculares, condutores urinários e kits de higiene. Com muito trabalho e planejamento, a Polícia Militar da Bahia vem garantindo que o Carnaval de Salvador continue a ser o mais seguro do país. DAU, Departamento de Apoio Logístico, Polícia Militar da Bahia.